Salve galera, beleza? Eu sou o Afner Dwarf e vamos continuando aqui com o nosso detonado 120% de Spire The Dragon. Estamos atualmente na parte 34, se não me engano, essa daqui provavelmente é a última parte da série, ok? Bom, na parte de hoje então, vamos ingressar aqui em Gnest Slot. O cara vai ter muita coisa pra pegar aqui, eu acho. Curti muito essa série galera, espero vocês terem curtido também, de acompanhar no canal. Olha ali velho, Gnest Slot 2000 em tesouro, hein, pra nós coletarmos. Ih, rapaz, o negócio não tava... Tem que ver onde é que eu tenho que ir aqui. Ah, o Spyro voa aqui. Ah, show de bola. Legal essa missão, hein. Parece que aqui nessa lava não tem nada. Só dei a volta mesmo. Vamos pra lá então. Uh, velho, aqui vai ser fartura, hein, mano. Olha aí. Ainda não aumentou pra 101% não. Uma chave ali em cima tem que usar. Olha bem esse canto aqui. Ó, já deu 101%, galera. Acho que a cada... A cada 100 de tesouro que eu pego tá dando 1% agora de jogo. Vamos ver. É isso aí, 102% agora, galera. Ó, 205 cristais. Então, galera, reforçando, né, pra liberar essa última missão tem que tá com o jogo completado 100%. Os ladrões vêm com a chave aqui. Vou dar a volta nele. Ele é esperto, ó. Só ir costeando aqui, ó, que pega ele. Ok, uma chave dourada. É aqui. Precisa de outra. Daqui eu vou poder voar, ó. Ok. E aí E aí E aí esse bicho aqui parece Ronaldinho morreu pronto com a chave vamos voltar já está 105% do jogo olha ali está com o avião vou pegar um terreno mais alto aqui caramba que malandro ó bicho esperto meu nossa como é que não pega? olha só peguei a chave show de bola acho que agora é aqui e chavei um Acho que até é bom eu voltar aqui. Vou esperar ele aqui em cima. Esse aqui tá chato de pegar ele. Agora ele não aparece. Esse bicho tá sabendo demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, malandro. Porra, meu. Ué. Sério? Ah, daqui eu consigo acessar o resto. Vamos lá. 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 Música Música Será que faltou algum aqui que eu não estou vendo? Música Acho que tem que pegar voo daqui de cima Música Agora sim Credo, olha aqui Uh, olha isso Minha nossa aí, mano E fechou hein galera Fechou 120% do jogo Música Olha o outro final agora Completando 120% Música Música Lá vamos nós de novo Beleza galera Eu curti muito de fazer esse detonado Espero vocês terem curtido também Mais adiante aí eu vou trazer A continuação né De Spyro the Dragon Se eu não me engano é Spyro Ear of the Dragon Que é no caso Spyro 2 né E é isso galera Fique ligado aí novas redes no canal Muito obrigado por você aí Que Acompanhou Este detonado 120% Aqui no canal Beleza Mais uma vez Muito obrigado a você E eu vou ficando por aqui Muito obrigado novamente a você E Falou Beleza